Ok. Então, novamente, bom dia, tarde, noite, pessoas, alunos, essa aula aqui é uma aula de início do segundo bemestre. Eu mudei algumas coisas, eu falei na aula anterior que ia mudar algumas coisas, a primeira coisa que eu tenho que pedir pra vocês, pedir, na verdade, é bem pedir mesmo, é pedir desculpas pra vocês, cara. Eu sei que é uma aula nova, que é online, que é em contraturno, que é irritante, que é complicado, e eu, por causa do sistema e por causa da minha escolha mesmo, eu dei falta, tá? Ah, desculpa mesmo, eu dei falta, tá rodo. Eu dei falta pra todo mundo que não tá vendo as aulas. Isso prejudica. Na reunião de pais vocês vão ver isso aí. Eu não sei se a escola vai passar pano, deixa eu arrumar essa câmera aqui, se a escola vai passar pano e vai tirar as faltas, tá? Que às vezes a coordenação fala, nossa, semestre é ímpar, melhor não prejudicar os alunos, e podem fazer isso. Tirar também? Tô nem aí, tô de boas. Mas, como professor e como, é, bem, é, pessoa responsável pelas aulas, eu fiz a coisa mais mecânica possível, que era dar presença pra quem tava presente e falta pra quem tava com falta. E eu sei que a sala foi avisada porque tinha alunos vendo as aulas. Eu não sei se o sistema, quando você dá falta coletiva, que nem aquele esquema de é falta coletiva mesmo, você perde todos os alunos, se ele computa a falta por ser falta coletiva ou se ele deixa todo mundo meio neutro. Eu não sei, é uma dúvida minha. Eu não perguntei pra coordenação, e é estranho porque na hora que eu lançava as faltas, no fechamento da nota, era engraçado porque não aparecia no boletim as faltas. Mas, quando eu acessava lá um outro lugar onde eu via as faltas dadas, elas apareciam ali de maneira mais estatística. Estatística no fato de saber quais eram as faltas e onde eu tinha dado. Mas, no boletim, que era fechamento de nota, não tava aparecendo. Como é que eu fechei a nota do meu mês passado? Quem tava vendo as aulas, nota verde. Quem tava vendo mais ou menos, nota amarela. Quem não tava vendo, nota vermelha. Nota vermelha, entre aspas, tá? Porque, novamente, é eletiva. Eletiva não reprova. Bem, enfim. Então, perdão, cara, mas eu soquei a caneta mesmo. E, como eu disse pra vocês, não precisa ver as aulas. Pega o celular, liga ele num ponto, larga ele na cama, finge que vê. Pelo amor de Deus, se vocês não fizerem isso, o sistema me obriga a ser ético. Porque se eu não der falta pra vocês e dar presença a vocês não estando no sistema e tendo zero visualizações de zero minutos de vídeo, é eu que tô corrompido daí, é eu que tô fazendo errado. Então, eu fiz isso de falta por isso, tá? Não é por maldade, não. Quando eu podia dar presença coletiva, eu dava, tá? Tipo assim, ah, teve uma reunião de paz. Ah, teve reunião de conselho. Não teve aula no dia? Ah, presença coletiva. Se teve aula no dia, vocês faltaram, falta, tá? Mas teve aula no dia e eu podia mexer os pauzinhos, presença coletiva. Então, onde não dá pra mexer pauzinho, não dá pra mexer, enfim, ser ligeiro. Onde eu não conseguia ser ligeiro, e eu quase não conseguia ser ligeiro nessa disciplina de extensão, porque não tinha muito onde correr ou fugir. Então, dei falta, cara. Lembrando, num dos vídeos eu falei, e retomo aqui e reforço. Pra você ter presença, nas duas aulas, serve metade. Metade é 45 a 50 minutos. Metade, duas aulas presentes, ótimo, matou o dia, perfeito. E qual a nova rotina desse segundo bimestre, desse segundo momento de curso de letivo, onde ninguém tá presente no momento? Por enquanto, né? Pode estar vendo assíncrono nisso. É que nem o Gustavo veio aqui de vez em quando. Bem, nesse segundo momento, como eu conversei noutra aula que eu gravei na última, se eu não me engano, eu não vou fazer mais uma hora e meia. Porque eu tô vendo aqui os professores de projeto de vida, de orientação de estudos, eles não gravam nem os vídeos. Saíram pra eles gravarem, mas acho que não sei se dá problema se eles não gravarem. Mas se eles não gravam, eles não conseguem nem computar as faltas, porque se eu computo a falta sabendo que o aluno viu ou não o vídeo, eu tô gravando desde sempre. Então eu sei isso, eu sei disso porque quando eu vou numa data errada lá no sistema, pra ver se tem aluno vendo o vídeo, se eu digitar a data errada lá, eu não consigo ver a presença do aluno, eu não consigo ver a visualização dos vídeos do aluno. Porque o sistema só computa o tempo de visualização dos vídeos. Se não tem vídeo, não tem visualização, não tem falta. Simples assim. Então o que eu vou fazer aqui nesse segundo emestre? A primeira parte, que é os 50, 45 minutos da aula, vai ser a aula mesmo, aumentando, por enquanto, ainda o Seneca, né? No 2A é o Seneca. A segunda metade é desdobramento da aula, é debate. Desdobramento e debate da primeira metade. O que é desdobramento e debate? É eu ficando aqui de plantão. Eu vou cortar o microfone, mas vou ficar com a bicana ligada. Eu vou ficar aqui de plantão por 40 minutos em média, mais ou menos, 45, 40 minutos em média, esperando vocês interagirem comigo. Interagindo síncrono ou assíncrono? Ah, professor, eu vi aquela aula de semana ímpar lá, duas, três semanas atrás. Vou fazer tal comentário. Aí eu comento e debato na segunda metade da aula, que é o desdobramento, que é os comentários, que é aprofundamento, que é consolidação, fixação de conteúdo, não sei. Então a lógica é essa. Fixação de conteúdo, segunda metade. Por que eu estou fazendo isso? Por um motivo bem simples. É exaustivo o que eu estou fazendo. Vocês não têm ideia do quanto é cansativo. Eu trabalho o dia inteiro, na terça e na segunda-feira, e na quinta também, o dia inteiro. E aqui, fazendo essas leituras de frase, meu cabelo está meio podre, eu percebi que eu estou forçando muito a leitura. Sim, eu consigo ler, mas eu dou uma forçada. E essa forçada implica que a aula fica tediosa e a aula fica ruim. Para manter a qualidade da aula, às vezes menos é mais. Menos é mais em que sentido? Eu faço menos tempo de aula. Então eu vou fazer aqui um debate de 40 minutos. Hoje eu já cortei um pouco a introdução e tal das frases do Sêneca. Acabou as frases, acabou a aula. Aí o desdobramento é apenas debate. Se tiver, de fato, perguntas ali ou questões, a gente vai trabalhar na segunda metade. Vou conversar com vocês diretamente na segunda metade. Se tiver alguém síncrono aqui, vai ser na segunda metade que eu vou dar mais ênfase nos comentários, dar ênfase na elaboração, nas críticas, sugestões. Na primeira vai ser mais expositiva mesmo, tá? Uma coisa um pouco chata, mas expositiva. Se tiver alguém online aqui conversando, eu converso junto da exposição, tranquilo. Mas a prioridade da segunda metade é a parte de revisão, de aprofundamento, essas coisas. Como eu sei que não tem nenhum aluno vendo as aulas quase, e ainda não deram tranco em vocês por causa das faltas, os pais não ficaram sabendo, ninguém puxou, forçou vocês a verem as aulas ainda. Isso é arriscado de acontecer agora daqui pra frente. Então, é livre, tá? Se a aula não tá acontecendo, eu fico aqui plantão, plantão mesmo. Plantado na minha cadeira, olhando pras coisas no computador, fazendo as coisas. Aliás, eu tenho que digitar um trabalho que eu tentei digitar e não salvou aquela porcaria. E eu fiquei irritado, porque digitei um monte e não salvou nada. Não salvou nada. Aí eu fiquei irritado, mas agora eu tenho que digitar tudo de novo, não tenho que fazer. Mas enfim, enquanto vocês não falam nada nessa segunda metade, é que eu vou digitando os negócios que tem que fazer. Trabalho, tomou dando um trabalho aqui pras turmas que eu dou aula de presencial. E outras coisas também. Então, enquanto vocês não interagem, eu também fico aqui apenas de plantão, fazendo desdobramento, digamos, de presença de corpo. E não de presença de fala, porque a minha fala vai estar pausada. enquanto não interagirem comigo. Então, a lógica é essa. Esse novo modelo da Letitiva é pra pegar mais leve. Pra não me estourar tanto, porque eu tava morrendo pra dar as aulas, as duas metades das aulas. E como é uma aula sem interferência, sem chamada, sem arrumar a classe. É uma aula que rende por uma hora e meia. Perdão. É uma aula que rende por uma hora e meia. Essa uma hora e meia é aula plena, negamos, é uma aula completa. E ela acaba sendo muito conteudista. Muito conteudista. E é por isso também, pegar um pouco mais leve, porque eu sei, por experiência dos ouvindo os outros, que esse tipo de aula que eu dou, é difícil de sincronizar, é difícil de entender. Às vezes você não tá com cabeça, às vezes não tem vontade de ler a frase, às vezes você não tá querendo pensar. É aula estritamente filosofia, é aula estritamente análise conceitual, para quem gosta disso. E eu tô descobrindo que as pessoas não gostam disso. Isso aqui é uma merda. As pessoas não sincronizam com isso. Que elas ficam viajando no mundo da lua, enquanto eu fico debatendo a frase. Assim, pelo menos numa das aulas que eu perguntei era isso. E, de fato, complicado. Entretanto, eu faço isso aqui porque eu, particularmente, aprendo muito. Primeiramente, eu aprendo muito. É uma auto... É uma espécie de... Posso dizer... Aprimoramento. Um aprimoramento particular. E eu acho muito legal desafiar essas coisas. Eu acho ótimo desafiar as coisas. No caso, que eu tô desafiando, o Confúcio também. Mas o Sêneca. Desafiando a filosofia dele. Desafiando a moral dele. Desafiando as interpretações de vida dele. Claro que em tradução e tal, e outras coisas. Mas porque não é original. Eu não sei qual era a intenção do autor. Ele já morreu faz muito tempo. Mas, numa espécie de retomada e comentário, eu fico ali enfrentando o texto. Enfrentando os desdobramentos do texto. A realidade vigente e implicada naquela... No mundo real que justificou e influenciou aquela criação daquele aforisma. Porque o aforisma vem de algum lugar. Ele tá dialogando com alguma coisa. E eu investigo exatamente isso. O diálogo e a origem, o contexto desse aforisma. Claro que não é um contexto histórico, porque eu não estou analisando a história. Mas um contexto pensamento. Um contexto filosófico. É um contexto de... De crítica. De análise do texto. Do conceito. E não do contexto em si. Então, é um pouco estranho, né? Eu analisar a frase sem contexto. Mas é um dos métodos filosóficos que eu aprendi na faculdade. Chamado de leitura estrutural. E até vai. Até vai, tá? Não é errado fazer essa leitura estrutural. Até funciona. Nada de tão problemático assim fazer leitura estrutural. Mas nem todo mundo gosta. Então, devido a isso. Eu acho que... Não sei se as pessoas gostam ou não, mas alguns não. Devido a isso também, eu vou pegar mais leve pra... Pra não surtar ninguém. Fica numa hora e meia. Ou pelo menos umas 4, 5 minutos vendo esses vídeos pra ganhar presença. Então, vai ser a primeira metade apenas... Esse esquema aqui de aula. A segunda metade, o desdobramento com o aqui online disponível pra vocês. Qualquer uma das metades que vocês virem. Se for vista inteira, é presença. Ah, não. Não vi a parte inicial. Que é a primeira parte. Que eu não gosto do que você fala. Porque eu acho que é uma bosta que você faz. Essas viagens na maionese aí que você faz lendo frase. É tudo babaquice. Beleza. Sem problema. Vê a segunda metade da aula. Que eu tô parado aqui. Vê, né? No seguinte dia. Joga lá na cama o celular. Rodando o vazio do som. Porque eu não vou estar fazendo nada. Eu vou até cortar o microfone. Joga o celular na cama. O desdobramento conta como presença também, tá? Conta também. E é isso. Tá que se você quiser. Tiver interesse em ver a aula de verdade. É a primeira parte. Então é essa explicação que eu tô dando aqui pra vocês. Eu vou dar aula de novo. Repetido. E falando quase as mesmas coisas. Daqui a pouco. Na próxima aula. Com o segundo B também. Mas por enquanto é isso. Ah, o segundo C. O segundo C. A dinâmica é outra. E o segundo C eu passo anime. Até o momento, né? Tô passando arcane pra ele. Então lá a primeira metade é o debate crítico sobre o episódio do anime. E a segunda metade é o episódio do anime. E eu descobri que... Ontem eu descobri que o Centro de Mílias tá gravando o áudio do computador. O áudio de fundo. Eu fiquei muito feliz. Então eu não preciso mais fazer as gambiarra que eu fazia aqui da caixa de som, do microfone. Eu posso só gravar o áudio do computador. E... Da tela do computador, né? Gravando a tela do computador e o áudio dos vídeos que eu rodo aqui. Isso é bem mal na roda pra mim. Claro que ainda trava, buga, pixela, arrebenta tudo. A rede fica instável. Porque o servidor do Centro de Mílias não funciona direito. Não tem potência pra aguentar o tranco desse tipo de live com tela compartilhada. Mas faz parte. Faz parte. É do bem. Não tem problema. Mas mesmo assim eu vou continuar passando os animes metade da aula inteira. Metade da aula inteira mesmo. Do segundo C. No caso de vocês que é o segundo A e o segundo B. Vocês não sugeriram nada. Vocês ficaram de boas. Então eu criei o próprio currículo do curso. E esse currículo é o que eu peguei aqui do Seneca e do Confúcio. O Confúcio é do segundo B. O Seneca é do segundo A. Explicações dadas. É mais ou menos isso. Não tem muito mais o que explicar aqui nesse começo do segundo trimestre. Acho que esclareci mais ou menos o que eu queria esclarecer. Novamente, perdão, mas eu dei falta mesmo. Isso pesa. Não sei os outros professores, mas eu enfiei a caneta. Porque também os vídeos estão aqui, né? Eles estão online. Vocês não viram porque não quiseram também. Nem falaram nada. Ficou um semestre inteiro. Sem dar um A no chat. Sem nada. Eu faço o quê? Também tem que se responsabilizar, né? Não mandar e-mail. Não mandar mensagem. Não mandar nada. Então, paciência. Depois não vem chorar as pitangas, não. Cara, que vocês também são responsáveis pelas suas ações. E eu tô seguindo as regras do sistema dessa vez. Eu não gosto de seguir regras do sistema. Eu acho injusto. Mas eu tô sendo injusto mesmo. Por isso que eu peço desculpas. Porque eu tô sendo injusto com vocês. Mas bora lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês vão comigo com o Seneca. A garganta tá uma bosta, gente. E muito de novo. Nossa, ontem foi inferno. Hoje foi inferno. Eu vou cortar a webcam. É só ficar com o compartilhamento. E aí a gente volta aqui. É a frase do dia seguinte. Começando com essa aqui. Vai dar uma ou duas só nessa primeira metade. Depois a gente fica em desdobramento. Onde eu fico de plantão aqui. Frase é. Às vezes. Ou melhor. Às vezes. Até mesmo o viver. É um ato de coragem. Frase interessantíssima. Mas ela é estranha também, né? Porque ela tá dizendo que apenas às vezes. Não é sempre. De vez em quando. Em alguns momentos. Em certas circunstâncias. Sobre um certo contexto. Ou seja. Às vezes. Em algumas relações. Em algumas situações. Esporádicas. Aleatórias. Ou sei lá. E se. Espontaneamente. Acontecem. Se manifestam. Coisas que acontecem. Se manifestam. Às vezes. Nesse sentido de aleatório. Até mesmo. Ou seja. Algo que. Não é comum. É. Não é constante. Até mesmo. Alguma coisa. Acontece. E esse alguma coisa. É viver. E esse viver. É central na frase. Por que. Até mesmo. Viver. Significa que. Não é sempre que você tá vivo. Não é sempre que você está ativo. Vida que é em sentido de atividade. Em sentido de. Força de vontade. De. Domínio. De controle. Ou pelo menos. De ambição e ganância. Então. Às vezes. Até mesmo. Ter ganância. Ter ambição. Ter motivação. Ter uma. Um horizonte. Uma luz no fim do túnel. Um objetivo. Então. Esse viver. Ele representa isso. Ele representa o objetivo. Representa a luz no fim do túnel. Representa a motivação. A tomada de força de vontade. Essas palavras que. Fazem com que você tenha. Atividade. Protagonismo. Entre aspas. Então. Você tá ali. Vivendo. Agindo. Sonhando. E realizando. Em vida. O sonho. Então. Às vezes. Até mesmo. Viver. Que é. Simplesmente. Estar vivo. Estar. Sobrevivendo. É. Alguma coisa. O que é esse. Viver. É. Um ato. De coragem. Isso é interessante. Viver. O que se viver. Significa quando você junta com. É. Um ato. De coragem. Que circunstância. Alguém. Tem que exercer coragem. Para se manter vivo. Sobre situações. Que ameaça. Se você está. Vivendo. E está vivo. Está vivo. Respirando. Se alimentando. Desejando viver. Pensando. Sentindo. Você está vivo. Esse ato de vida. Esse ato de estar vivo. É rebelde. É revolucionário. E é corajoso. Por quê? Porque você está ameaçado. Essa situação denota alguém que está sob pressão. E às vezes alguém que está sob pressão. E se mantém vivo. Está sobrevivendo. Angariando. Força de vontade. Ou resiliência. Para não sucumbir. Para não ajoelhar. Esse indivíduo que se mantém de cabeça erguida. É corajoso. Por que ele é corajoso? Ele está exercendo a coragem. É um ato de plena utopia heróica. É um herói. Por que ele é um herói? Porque ele deveria estar morto. Ou deveria ter morrido no sentido de derrota. Ele deveria estar derrotado. Mas ele não derrotou-se. Ele não foi derrotado. Ele está com coragem. De cabeça erguida. Agindo. Para manter a vida. E agindo. Para viver ainda mais. Não apenas manter no sentido passivo. Mas para conquistar o destino. Conquistar a sobrevivência. Continuar vivendo no futuro. Não sucumbir. Não ajoelhar. Essa frase é bem legal. Porque quando você pensa em exemplos de momentos drásticos na sua vida. Digamos que você mora no Brasil. Digamos que você é periférico. Digamos que você é negro e pobre. Digamos que não tem emprego. E está sendo expulso de casa para morar na rua. Um ato de vida. Quando você não tem casa. Comida. Luz. Água. Roupa. Você não tem nada. Porque você está amíngua. Você é pobre. Você foi abandonado. Você foi excluído da sociedade. E a sociedade não se aceita. Porém de motivos. Viver não é um ato de coragem. Você não está enfrentando uma existência brutal. Covarde. Uma existência desencorajadora. Que está aniquilando a sua... O seu bem-estar emocional. O seu bem-estar físico. O seu bem-estar psicológico. Todos os seus tipos de bem-estares possíveis. Você na situação. E ainda vivo. Não é corajoso. Quando você olha para uma pessoa que foi destruída. Destruída. Abandonada. Violentada. Agredida. Por vezes até fisicamente debilitada. Perdeu um braço. Uma perna. Não sei. Ou foi torturada. Foi por vezes humilhada. Ficou presa. Privar a liberdade. Não é corajoso essa pessoa se manter acima de tudo viva? Se manter respirando? Se manter ativa? Se manter sã? Sã mesmo. De não entrar na loucura? Então está buscando a vida? Buscando a continuidade da sua existência? Não é corajoso? É um tanto quanto estranho de pensar isso, né? Mas é corajoso. É um tanto quanto... Caramba. Imagina uma pessoa que ficou presa por 10 anos num presídio com a seguinte opção. Você vai viver aqui nesse quartinho de 2x2 durante 10 anos. Ou você pode, com esse revólver carregado, atirar na cabeça. A pessoa juntou coragem e viveu durante 10 anos num quartinho de 2x2. 10 anos. Lembra o D-Boy, né? Aquele filme bacana lá. Tem um mangá também. Que o cara fica preso num espaço confinado lá por um motivo aleatório lá. Fica 10 anos ou um bom tempo preso, assim. Completamente separado da sociedade. Sequestrado da sociedade. Então, esse ato de vida é um ato de extrema resiliência. De extrema coragem. Eu realmente pago o pau por uma pessoa que está numa situação miserável. E mesmo assim sorri. E mesmo assim, é gentil. E mesmo assim, é calorosa, humana. Assim, é fenomenal. Você pega uma pessoa que você sabe que está na pior. Que é a narroberta, não sei. Que é desempregada. Que está ali doente. Não tem tratamento dentário, por vezes. Não tem tratamento. Está com feridas no corpo. Hematomas. Ou doenças com micose. Ou algum tipo de infecção. Talvez um câncer também. Não sei. Depende da vida dela. É gastrite. Doenças das mais diversas. E mesmo assim, viva, né? Continua viva. E continua sorrindo. Continua feliz. Continua olhando para você e te respeitando. Vendo em você um ser humano. Vendo em você um semelhante. Acontece isso. Isso é fenomenal. Essa pessoa é muito mais corajosa que uma cidade inteira, às vezes. Você pega uma cidade com dois milhões de habitantes. Essa pessoa tem tanta coragem que a coragem dela... Ela dá conta de... E até maior... Tem um grau maior de número, né? Uma intensidade maior do que de duas mil pessoas. Ela é um exemplo. Não é herói no sentido de salvar alguém. Mas ela é um exemplo de... De, sei lá... De milagre. Quase um milagre, posso dizer assim. Isso acontece. A frase tem essa conotação. Às vezes, viver é um ato de coragem. Sobreviver, se manter vivo é um ato de coragem. Não são exemplos drásticos. Como a pessoa não tem ninguém. Está abandonada. Está no relento. É moradora de rua. É algo do gênero. Em outros momentos também... O ato de coragem acontece. Em você não abandonar a sua ideologia. Em você não abandonar a sua crença. A sua moral. O ato de se manter vivo. De se manter íntegro. De se manter honesto consigo mesmo, né? E até teimoso, pode dizer assim. De certo ponto, um tanto egóico. Mas... Se manter... Firme na sua própria... Posição, pode dizer assim. Firme na sua própria posição. Esse ato de firmeza... É um ato pleno de autossuficiência. E essa firmeza não é só a firmeza de situações extremamente precárias. Você pode ser um cara que é um político de esquerda. O partido resolve ir para um direcionamento que você acha que é injusto. E você se submete a uma situação onde... Se você não votar a favor do partido, você vai ser expulso do partido. E você não vota a favor do partido, porque você tem uma consciência a defender. Um valor ético a defender. E simplesmente é expulso do partido. Comigo já aconteceu isso. Não foi assim, tá? Mas foi parecido. Foi um exemplo mais... Acontece às vezes. Não é do partido também, porque eu não tinha partido. Mas é de um coletivo. Então, manter a sua integridade. Manter o seu ponto de vista. Ele custa um preço. Isso não é se manter vivo. Porque, em certo sentido, você abandonar a sua ética, abandonar a sua visão de mundo, abandonar a sua integridade intelectual, de raciocínio, é um pouco de automutilação. De assassinato. Você se auto-assassina. Você mata um pouco a sua identidade. Você mata um pouco os seus valores. Então, você não fisicamente, mas moralmente, ou algo próximo a isso, morre um pouco. Essa frase, ela conota isso também. A sua fibra moral, a sua fibra existencial, até onde você consegue, não dobrar o joelho. Que é uma metáfora de Game of Thrones, né? Eu gosto bastante dessa metáfora. Não dobrar o joelho para a força. Ao ponto de, sim, se for o caso, morrer. A morte é mais justa, a morte é mais digna. A liberdade da morte é mais plena do que uma vida em submissão. Então, viver é um ato de coragem. Viver, de acordo com os seus valores, é um ato de coragem. E morrer pelos seus valores, pode ser também um ato de coragem. Mas é uma bonita frase. Sim, é um... Particularmente, eu acho essa frase muito impotente. Muito potente. Muito poderosa. E é muito legal porque você vê pessoas o tempo inteiro corajosas Sofrendo muito. E vivendo e sofrendo, mas sofrendo muito. E erguendo a cabeça. Tem que erguer a cabeça, não pode ficar a cabeça abaixo. Tem que ter ali uma autoestima. Senão não funciona. Mas, cara... Essa frase é linda, cara. Eu acho muito boa. Mas seguindo pra próxima agora, né? Já debateu bastante essa. Vamos ver qual é a próxima que a gente tem hoje. Não há gênio sem um toque de loucura. Prazo interessante também, hein? Não há gênio sem um toque de loucura. Então, temos aqui uma negação, né? Uma... Uma negação completa de não existência. Não há, não existe. É invisível, impossível, é intocável. Não material, não existe. Não existe mesmo. Não há quer dizer que não há. Então, é determinado, não há. O que não há? Não há gênios. O que são gênios? Aí é o ponto central da frase. Vamos definir um gênio. De acordo com Seneca, sem um toque de loucura, o gênio não se estabelece. Então, uma das coisas que garantem a genialidade é a insanidade. E o que é insanidade? Essas são as duas palavras centrais. O que é loucura, ou insanidade, e o que é genialidade, ou gênio. Se você descobrir o que é loucura, você percebe que ela está presente em todos os gênios. De acordo com Seneca. Tá? De acordo com Seneca. Então, vamos falar um pouco de gênios, de maneira genérica, né? São pessoas fora da caixinha, extrapoladas, com êxitos e domínios muito acima da média. Características de aplicação junto a um sistema do conhecimento, como matemática. Ou até um gênio na matemática. Ou até um gênio da psicologia, um gênio da filosofia, um gênio da arquitetura, um gênio militar, um general, um grande comandante. Um gênio da música, que é um grande instrumentista. Tem inúmeros tipos de genialidade. No sentido de genialidades entendidas em campos e áreas diferentes. Tem genialidades na matemática, genialidades na música, essas coisas que eu falei agora. Então, um gênio é alguém extrapolado. É fora da curva. É para além do senso comum. Alguém que é um gênio, ele é quase intocável. Ele é quase inalcançável. Se você é um gênio de alguma coisa, você fala uma linguagem, fora da sincronia de senso comum, fora da comunicação. O lastro de comunicação se torna um tanto turvo, cinzento. Você não consegue apreender a mentalidade e o raciocínio da pessoa. Essa pessoa está em destaque. E ela exerce destaque. Não exerce necessariamente êxito. Êxito é outra história. Mas ela exerce destaque porque ela é diferente demais. Ela é excêntrica. Em certo sentido. Então, um gênio do futebol é intocável. O cara manobra a bola, faz gols milagrosos. Então, tem gênio em todas as áreas. Todas as áreas possíveis que você imaginar vai ter genialidades. O que a gente está entendendo aqui mais por genialidade, de maneira mais genérica na frase, é a genialidade como conceito. E principalmente como conceito intelectual. Não conceito físico, esportista. Não conceito mais mecânico, mas conceito puramente da alma. É um conceito mais epistêmico, pode dizer assim, de conhecimento. Pelo menos na minha interpretação, acho que cai mais para isso. Por quê? Porque no corpo, quando você é um jogador genial de futebol, um jogador genial de basquete, um grande nadador, que é um gênio na natação, onde está a loucura nisso? Não faz sentido, né? Só porque você é o melhor jogador de futebol do mundo, você é louco. Ou tem uma parcela de loucura. Toque de loucura, no caso aqui. Toque, uma porcentagem mínima. Sei lá, 1%, 0%. Sei lá. Então, essa loucura está deslocada, não está? Porque ela não corresponde à realidade. Se você é um general, genial, um general genial, as suas estratégias são pouco fora da caixa, ou muito fora da caixa, elas parecem incompreensíveis, ou mesmo espendiosas e insanas, megalomaníacas. Quem é que já viu um general militar mesmo? Um general fodástico, fodástico e inalcançável, que mexe o tabuleiro inteiro e consegue resultados e ponto final? É um gênio. Mas como ele mexe as peças? Quais sacrifícios ele faz? Como é que os sacrifícios funcionam? Talvez ele sacrifique ainda bem menos do que um general normal. Mas só para ele estar sacrificando alguma coisa? Do modo como ele sacrifica? Do modo como ele organiza essa relação com o objetivo dele a ser conquistado? Do modo como ele efetiva isso? É o que garante para ele se ele é genial ou não. Se a loucura dele está influenciando a genialidade dele, causando a genialidade dele, ou se a loucura dele é apenas uma loucura que causa pouco impacto. Uma loucura dispendiosa, que a energia dissolve na natureza. Uma energia dispendiosa que a energia dissolve na natureza é uma loucura que não é genial. Ela não chega no ápice do supra-sumo do controle da natureza, ou do controle da realidade. Ela chega apenas na zona de debate, na área de conversa, na área de conflito. Mais de sete minutos, ninguém comentou nada aqui? Beleza. Estou morrendo de sono de novo. Você sabe que eu morro de sono. Eu durmo muito mal, cara, nessas aulas. Não é por querendo que eu durmo mal, cara. Estou com insônia mesmo. Daí você fica só um bagaço na sala. Então, voltando aqui. Não há gênio sem um toque de loucura. E o que é a loucura em si? Quando você pensa em genialidade, você pensa em alguém fora da lógica, do senso comum. Quando você pensa em loucura, como é que uma loucura se estabelece? Loucura é tudo aquilo que vai contra o racional, o razoável, né? Você tem que ir muito contra o racional e o razoável. Louco é aquele que se destaca negativamente. Se você é um jogador de futebol louco, você faz coisas inimagináveis, por vezes erradas. Você não corresponde à regra. Você quebra a regra, você para a regra, você... Sei lá, é... Vou levantar, cara. Não tem como, não. Você abandona a regra. Porque a regra é um incômodo. A regra é algo que limita, aprisiona. A regra não consegue efetivar a sua riqueza de comportamento, riqueza de apreensão na realidade. O que é um louco mais teórico, assim, no sentido mais de manicômio, pode ser, né? Um louco manicomial. O que é um louco manicomial? O que ele tem de tão específico? É alguém que está fora da relação de comunicação com os outros. Ele não se comunica. E do modo como ele se comunica. É muito... É... Difícil de interpretar. É muito... Específico e particular. Você não tem como interagir com a mesma sincronia de pensamento. A sincronia de crença. A sincronia de linguagem. Com sincronias diversas de visão de mundo. Fantasia de realidade. A pessoa está num outro patamar de realidade. Num outro patamar de compreensão. E é diferente, diverso e completamente... Tem uma cisão. Não tem um diálogo. Então, esse é o ponto. O ponto é que ele está longe das pessoas. Ou pessoa louca, pessoa insana, né? Nesse sentido mais médico. Nesse sentido mais, é... Quase assim... Conceitual, no sentido de área de saúde. Essa pessoa que você considera louca, não é compreendida por você. Se você, novamente, vê aqui uma pessoa agindo... É... Em uma cultura diferente. Como, por exemplo, um indiano. Está ali exercendo a sua cultura. Falando indiano. Falando o hindi, né? A hindi. É hindi. A língua dele. Falando... Fazendo coisas aleatórias. De acordo com as traduções religiosas dele. Para você, ele é insano. Para você, ele é excêntrico. Para você, ele é completamente estranho. É um teto estranho mesmo. Esse é o ponto. A loucura, ela está representando aquilo que não faz sentido para você. É... Não tem interlocução. Não está conectado e dialogando com você. Um adulto, uma criança parece louca. Para uma mulher, um homem parece louco. Para um homem, às vezes, uma mulher parece louca. Porque não faz conexão. Não tem linguagem de diálogo. Do mesmo modo como para mim, alguém que fala chinês... Ou russo... Ou árabe... Fala uma língua que, para mim, não faz sentido. Mas eu não vou categorizar necessariamente de loucura. Embora possa também. Vou caracterizar apenas de uma diversidade. Loucura é um termo pejorativo para colocar aquele que é diferente de mim, num grau de inferioridade ou de não-relação. Então, você está agredindo o outro, de acordo com as características que ele tem, usando as características que esse outro tem como desculpa, como justificativa, para dizer que ele não faz parte da realidade. E quem é a realidade e quem defende a realidade e quem diz o que a realidade é, sou eu. Aquele que julga o outro como louco. Porque eu tenho a posse da verdade sobre a realidade. Então, tem esse detalhe. A loucura é alguém que está isolado. Está abandonado. Ele pode ser o que ele for. Mas ele não consegue entrar em comunicação comigo. Pode ser uma lesão cerebral, mecânica? Pode. Pode ser uma lesão psicológica, comportamental? Pode. Pode ser uma característica genética, como o Down, ou o Autismo, ou outras coisas? Pode. A loucura é pejorativa e está aqui diminuindo essas pessoas, como se elas fossem diferentes demais, para interagir e efetivar funções razoáveis de construção coletiva do mundo? Sim. Isso é preconceituoso? Sim. É excludente? Sim. É aí que está aqui o ponto da frase. Junte a loucura à genialidade. Todo gênio vai ter um pouco de aleatoriedade, de insanidade, de excentricidade, de não conexão de senso comum, de não conexão com a linguagem, não conexão com o que a gente entende por convenção. Ele está além disso. Ele está em outro mundo, outra perspectiva. O olhar dele é muito diferente de uma pessoa padrão. E esse é o ponto. O gênio está flertando com aquilo que é apenas inconcebível para outras pessoas. Não apenas flertando, ele está efetivando isso em vida. Efetivando isso na sua genialidade, que é a aplicação disso no seu cotidiano. Ele está transformando o mundo de acordo com a sua perspectiva de existência. E ele, ao ter essa perspectiva de existência, estando isolado e abandonado pela sociedade, é visto como excêntrico. É visto como inovador, talvez. Ou como diferente demais, intragável, inlidável, incontrolável. Às vezes, de fato, a pessoa pode ter dificuldades emocionais, dificuldades de relação, entre outras coisas, por causa da sua excentricidade. Outras, não. A pessoa pode ser normal, tranquila, agir normalmente, conversando normalmente. Mas tem ideias, um tanto quanto diferenciadas, as quais ela respalda e justifica com outras coisas. E dentre essas coisas que ela usa para justificar a ideia dela, por vezes, essa coisa que ela já está usando para justificar é uma coisa que, para o senso comum, é simplesmente bizarro. Prazer ao mínimo, ou louco mesmo, insano. Uma coisa insana. Então, ela não deveria, não deveria agir ou usar esse tipo de recurso para efetivar a sua realidade. Tem isso. Esse é o ponto também. Então, o gênio, quando ele está livre das amarras sociais, ele exerce de maneira espontânea aquilo que a gente tem de profilicidade, por propagação exitosa da espécie humana. Beleza? Já quando uma pessoa não é neutra nesse sentido, mas está dentro de um contexto de forças, e ela desponta com um contexto de características diversificadas, como, por exemplo, jogar muito bem videogame, mesmo com 3 anos de idade, você é um excêntrico. Isso é estranho. Você está ganhando de um adulto de 30, 20 anos um jogo de luta. Porque você, com 3 anos, consegue jogar tão bem, que o adulto não consegue nem dar conta de você. Esse é o ponto. Você é genial. É genial. É precoce. É precoce. E é louco. O que está o ponto? A loucura é um conceito complicado. Eu diria que sim. Por você fora da caixinha, por você ver as coisas com ângulos não convencionais, por você pensar de maneira mais ampla e extensiva e garantir a esse pensamento uma dignidade interna, uma dignidade de propagação dele, uma dignidade que, de fato, ele se torna uma figura que muda. Tipo assim, hoje em dia a gente tem esse esquema de valores junto a palavras, junto a conceitos materiais, junto a artefatos. Mas esses valores podem mudar de uma pessoa para outra. Aquela pessoa que é guardada, vinculada a um caderno, pode no dia seguinte não ser mais vinculada a esse caderno, ser vinculada a outras coisas. Ou vinculada a meditação, ou vinculada a outras coisas diversas. Então, nada garante que você se torne um gênio e se mantenha gênio. Você pode voltar para a sua idade. Do mesmo modo como nada garante que você seja um gênio plenamente genial, de relações humanas tranquilas, que na verdade eu nem entendo como gênio, eu entendo como pessoa normal mesmo. Mas, por um acaso, você busca na genialidade e acaba se isolando por tabela da relação entre pares e da relação entre iguais. Tem isso também. A genialidade é uma via de mão dupla, às vezes. Ela ajuda você a pesquisar, a adquirir informação. E também, por vezes, ela não apenas não adquire a informação, não apenas não estuda, como destrói todas as outras coisas. Quando ela destrói, ela é mais forte. Quando ela destrói, ela é o peso da hierarquia. Quer queira, quer não. Beleza? Então, tem isso também. E uma coisa bem interessante que eu quase dormi de pé. Surreal, né? Surreal, mano. Vamos ver aqui o que mais que eu tenho de comentário ou de vídeo de hoje. Eu mando aqui sete minutos de aula. Eu não vou avançar mais uma frase. Ninguém entrou aqui por enquanto. Vai ver a síncrona, então. Eu vou continuar aqui debatendo essa frase do gênio. Foi duas só hoje. Vocês viram que essa dinâmica de aula nova aqui, ela oferece algumas características? Eu só preciso debatendo duas frases só. Estou debatendo aqui o conjunto da frase anterior, né? Quem está trabalhando sobre... Nem lembro qual é a frase anterior. Qual é a frase anterior? Espera aí, vamos voltar, né? Esqueço, né? Eu libero a mente para as próximas. Ah, tá. Viver é um ato de coragem. Essa frase é boa. Então, debatemos essa frase bacanuda, muito interessante. E debatemos essa do gênio. Se você é um gênio, você carrega características que destonam. E se... Pode dizer assim. Chamam a atenção. Características despontantes. Exponenciais, não. Despontam, né? Que se destacam. Destacam. A palavra é destacam. Características que destacam. Ok. Um gênio tem inúmeros tipos de gênio. Mas todos eles carregam algumas características que, por estarem em destaque, talvez sejam um tanto quanto diferenciadas. Porque elas são diferenciadas. Elas podem perder o lastro da comunicação e da coerência. Se elas perderem a comunicação e a coerência, elas têm um pouco, pelo menos um pouco, uma parcela de insanidade. E essa insanidade, entendida como loucura, é um dos temperos. Temperos. Que fazem com que o gênio seja entendido como alguém diferenciado. E eu, particularmente, já convivi com pessoas extremamente excêntricas, extremamente inteligentes. E, de fato, elas são tanto quanto fora da caixa. No sentido intelectual. Eu falei intelectual. Pessoas que são geniais no esporte, geniais em outras coisas mais, assim, digamos, entre aspas, mas muito entre aspas, normais, não despontam tanta loucura, sabe? Eu não vejo tanta loucura nela. Um jogador de futebol genial, que o cara é, sei lá, o Ronaldinho, o Neymar, não sei quem são os jogadores geniais, né? Tem o pessoal que tem os seus fãs aí. O melhor jogador do mundo, o Pelé, talvez. Então, o cara que era um gênio no esporte, que fazia coisas incríveis, ele fazia coisas insanas também. Não sei, depende. Se você ultrapassar o limite do seu esporte e avançar até um ponto onde, de fato, aquilo que você está fazendo é absurdamente perigoso, então é insano. Se você é um piloto de Fórmula 1 e faz manobras geniais para conseguir ultrapassar o inimigo, o inimigo não, o oponente, e ao ultrapassar o oponente, coloca em risco a sua vida, então é um pouco insano. Agora, no caso do futebol, será que coloca em risco também o seu corpo como, sei lá, uma lesão? Como, sei lá, machucar o oponente, no caso, o outro jogador? Então, é um pouquinho insano também. Então, até esportistas, por causa da sua genialidade, podem ser um pouco perigosos. A loucura é entendida também como um sentido de risco. Aquele que não se comunica, aquele que desponta em sentido de se incontrolável, incontrolabilidade, é aquele que, por vezes, ameaça a normalidade. Se você ameaça a normalidade, você está fazendo o quê? Você está tirando da zona de conforto as pessoas que são o quê? Senso comum, equilíbrio, estão na zona de instabilidade. Criar uma zona de instabilidade por causa da sua genialidade é um pouco de loucura. Então, você mexe no tabuleiro, mexe nas peças, embaralha as coisas e causa desconforto. Legal, né? Então, é interessante pensar na loucura como algo que tira a gente do eixo, tira do eixo, da zona de equilíbrio. E todo gênio, quer queira, quer não, tira a gente da zona de equilíbrio. Seja um gênio do esporte, seja um gênio da literatura, um gênio da poesia, um gênio da física, um gênio de onde for, ele tira a gente da zona de equilíbrio, tira a gente do eixo e, por vezes, coloca a gente em risco. Sim, genialidade avança. Avanço é risco. Porque você avança em direção ao desconhecido. Se você é um esportista que cria um movimento novo, nem que seja um atleta, tipo, um atleta olímpico de acrobacia, mas cria uma acrobacia extremamente inovadora, raríssima, dificílima, mas a acrobacia tem um nível de dificuldade tão grande que se você executar ela errado e der azar ou não for bom o suficiente, você coloca a sua vida em risco. E isso é o quê? Isso é insanidade. Você coloca a sua vida em risco, você é insano. Se você é insano, você é brevemente louco, parcialmente louco, gradativamente louco. Você pode ser mais e mais louco? Sim, se você aumentar o risco. Aumenta a genialidade se é mais louco? Não necessariamente. Você pode estar apenas sendo descompromissado, irresponsável. Entretanto, se você é um gênio, gênio de verdade, e a loucura te domina ou te torna, tem uma preponderância grande demais na sua vida, uma preponderância que acaba influenciando você a cometer atos cada vez mais incontroláveis, o descontrole que você causa pela sua genialidade, que por vezes pode até obter algum resultado, pode ser um descontrole que ameace não apenas na ameaça, mas efetive. Efetive o quê? O dano na sua vida. E o dano é consequência da loucura. Porque você saiu demais do eixo. Saiu demais da zona de conforto. Saiu demais da zona de segurança. E quando você não está na zona de segurança, você está em perigo. Em perigo. Entendeu? Então tem isso. legal pensar isso. Quando você pensa em gênios em outras obras literárias, obras tipo Sherlock Holmes, algumas obras aí de filme, série, você vê o quanto eles são nocivos e venenosos. House é assim. É um personagem ficcional de uma série de médicos. Gênios como L do Dead Note, O'Ryto do Dead Note. Não são personagens corrompidos, um tanto quanto decadentes. Por quê? Porque a genialidade deles, elas ameaçam eles, moldam eles e ameaçam as pessoas ao redor também. Porque eles são potentes demais, vivos demais, intensos demais. Eles se tornam ameaças. E ameaça é além do senso comum. O senso comum é aquilo que não é louco. Para além do senso comum é aquilo que é louco. Aquilo que é para além da sanidade. Então a lógica foi essa. Essa foi a aula diletiva de hoje. Primeira parte completa. Tem aqui um minutinho só. Aí no OBS no YouTube eu vou gravar só a primeira metade, logicamente, eu não vou gravar a segunda. Então os vídeos do OBS no YouTube ficam mais curtos a partir de agora. Na aula diletiva, tá? Cortando aqui. Então, compartilhamento. Então é isso, galera. Tem mais aqui 36 segundos, 33 segundos. E aí na segunda parte eu vou escrever ali no título desdobramento, tá? A aula nesse desdobramento eu já vou ficar de plantão para dúvidas, conversas, algumas coisas assim, comentários. Se tiver algum nessa aula, na aula que vem nos desdobramentos, na aula que vem eu debato. Ok? Se não tiver, tudo bem também. É isso aí. 10 segundinhos. Até mais, pessoal. Obrigado por me ouvirem. E é isso aí. Falou, galera do Centro de Mílias. E é isso aí. Acabou. E aqui no OBS YouTube. Obrigado, pessoas. Valeu mesmo. Espero que tenha sido útil para vocês. Tem um momento surreal onde eu quase dormi de pé. Foi lindo. Mas vocês não viram porque eu não estava gravando. É, foi engraçado. Mas, enfim. Para você ver, né? Eu sou uma pessoa completamente bizarra. Mas, obrigado aí, galera. Até a próxima. A gente se vê. Falou, Zé. Na verdade, a gente se vê daqui a pouco porque eu vou gravar a aula do segundo B, né? Mas, enfim. Então, daqui a pouco qualquer coisa. Falou, Zé. Tchau. Tchau.